boa tarde ou bom dia ou boa noite depende do horário que você está vendo esse vídeo são exatamente 15 horas e 28 minutos do dia 11 do 5 de 2018 aqui no rio de janeiro muito bem o que que eu vou passar para vocês aqui através desse vídeo eu estou aqui na página aqui do all app a extensão aqui no meu notebook né é vou ensinar você como você vai baixar o app para o teu notebook ou pc é eu vou aqui fazer o procedimento que você deve fazer você pode baixar ele pelo notebook ou pelo pc e assim como você usa ele no android no smartphone você também pode usar ele no notebook pc é como eu já baixei né já está instalado no meu notebook eu vou só fazer uma simulação eu não vou baixar 100% quando você clicar em suporte que está aqui ó suporte se você está vendo vou dar um zoom para você ver melhor um pouco tá aqui suporte de para você ver então bacana vou clicar aqui em suporte é para ter opção né para fazer o download ele está aqui descarregar porque está traduzido para português é fazer o download você clica é descarregar e ele vai baixar para o seu pc ou notebook então se estiver demorando você clica aqui para aqui para tentar novamente vamos ver cliquei então ele baixou aqui né está baixando aqui abaixando aqui aí eu tenho que clicar aqui em salvar ele vai salvar né ele vai baixar pelo para o seu pc ou notebook ele vai instalar normalmente vai instalar normalmente aí quando ele completar 100% ele vai pedir opção para você acessar ele então ele vai aparecer já com o teu nome de acesso se não aparecer com o nome de acesso coloca o seu e-mail que é o gmail ou o que você se cadastrou e-mail e senha e você vai estar com o aplicativo instalado é no seu pc ou notebook eu vou cancelar aqui porque eu já tenho ele instalado no meu notebook no meu notebook vou cancelar não vou salvar vou cancelar cancelei vou minimizar aqui e vou para o web está aqui ó tá aqui o web está aqui a página de grupo isso aqui é um grupo onde eu converso com as pessoas eu posso colocar um gif aqui rapidinho ó vou colocar aqui e então esse procedimento aí ele está aqui no meu notebook do jeito que eu uso ele aqui no celular no android no smartphone você pode usar também no pc ou notebook então funciona assim então funciona assim eu mandei o gif isso aqui é um grupo isso aqui é um grupo bate papo chat e que você também ganha tudo que você faz aqui as atividades de movimento os gifs as mensagens os textos o aplicativo paga os usuários paga eu paga a pessoa pago a pago b paga todos 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 que se utilizam do 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 ao app aqui ganham então tá aqui esse grupo vou vir aqui né aí tá aqui o meu aqui os contatos estão aqui ó meus contatos atividade teclado por exemplo eu posso ligar para qualquer número de qualquer lugar do mundo é só usar o código do país né eu pago apenas 20 é 9 centavos faço uma recarga de 10 dólares né e também esse procedimento de ligar para outro telefone fixo de outra operadora isso tudo isso aí eu vou ganhar o aplicativo vai pagar então isso é um procedimento no meu notebook entendeu porque eu baixei e fiz o download eu vou tentar falar com alguém aqui vou ver se consigo vou ver se eu consigo falar com algum amigo só um procedimento vou sair fechar o grupo aqui né é fechar mais esse grupo aqui vou ver se consigo falar com meu primo ele não está online mas eu posso fazer uma chamada grátis talvez isso aqui me paga fazer uma chamada grátis eu vou só fazer chamada ele não está online eu já está no trabalho nesse momento ele não pode atender então vou fazer essa chamada aqui com ele você tá ouvindo? tô ligando pra ele aí ele vai atender lá né esse procedimento aí também o app me paga cancelar a chamada posso fazer chamada de vídeo também ao vivo o aplicativo o aplicativo também me paga é eu posso adicionar contatos eu posso também enviar arquivo imagens qualquer tipo de arquivo também posso copiar um texto aqui ó aqui embaixo entendeu pessoal esse aqui é o app ele já está instalado no meu ok um abraço aos amigos e até o próximo vídeo opa tchau tchau